Então, na qual sou a gestora, deixar o meu agradecimento ao nosso prefeito Ayrton Pires, à nossa secretária Maria de Fátima, a Coimbo Gravatá, o nosso muito obrigado por essa belíssima obra que hoje está sendo entregue à comunidade de Gravatá. Então, eu quero desejar agradecer em meu nome, em nome de todos os funcionários da escola, em nome de todos os professores, no caso, professores, porque temos muitos mulheres, e em nome de todos os pais e de todos os alunos, o nosso muito obrigado.